Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Eu julgo que muito já aqui foi dito, mas há algumas coisas que foram ditas que são muito perversas na verdade, ou em relação à verdade. E é importante que fique claro que a responsabilidade da aprovação deste Orçamento de Estado, que vai ocorrer no decurso desta semana, na especialidade e depois em votação final global, é absolutamente do PS e do PSD que viabiliza, através do seu voto, o Orçamento de Estado. Ou seja, sem o PSD não havia aprovação do Orçamento de Estado. É líquido, é linear e, portanto, não se vê como o PSD, durante esta semana, vai virar todo o seu discurso para a negação dessa responsabilidade. Nós julgamos que isso não pode acontecer em abono da verdade. Depois o PSD disse uma coisa que é extraordinariamente grave. É que, sem olhar para o lado e, eventualmente, até para as propostas apresentadas, vai rejeitar todas as propostas da oposição. E o PS vai exatamente na mesma linha. E eu julgo que isto é extraordinariamente grave. E eu gostava que o Sr. Deputado Miguel Frasquilho, numa próxima oportunidade que tiver de intervenção, que dissesse a esta Câmara, se porventura, mesmo as propostas da oposição, que não têm qualquer implicação na despesa, se porventura também têm esse olhar cego por parte do PSD e, naturalmente, também por parte do PS, relativamente à sua rejeição, como aquelas que os verdes apresentam, por exemplo, relativamente ao Fundo Português de Carbono, onde viramos a aposta no investimento para o exterior, contornamos isso ou viramos isso para a aposta no investimento nas medidas internas que diminuam as nossas emissões de gases com efeito de estufa, não há qualquer aumento da despesa ou daquilo que os verdes propõem, de algo que o Governo se esqueceu de pôr linearmente no Orçamento de Estado, que é a proibição de nomeação ou de contratação de mais pessoal para os gabinetes ministeriais, que o Governo proíbe para os outros, mas não proíbe para si próprio. E, como nós sabemos, esse número tem galopado às dezenas nos últimos tempos. Ora bem, nós queremos também referir, que lamentamos imenso a posição que o PS e o PSD tiveram relativamente ao chume de todas as propostas de PIDAC ontem ocorridas aqui na Assembleia da República, porque era fácil fazer contrapartida relativamente, por exemplo, aos não ou pouco mais 50 milhões de euros que os verdes propunham para reforço do PIDAC, porque nós vimos verbas absolutamente escandalosas e injustificáveis naquilo que se refere à publicidade do Governo, a pareceres e consultadorias que continuam com verbas absolutamente exorbitantes, à participação das nossas forças militares no estrangeiro, a softwares informáticos não livres, ou seja, há verbas absolutamente injustificáveis que o Governo se recusa a justificar no montante absurdo que têm e que desmoralizam completamente este posicionamento por parte do PS e do PSD designadamente em relação ao chumbo líquido e cego das propostas da oposição. E, Sr. Deputado Miguel Frasquilho, não há só descontrolo na execução orçamental do lado da despesa, há um descontrolo absoluto neste país do lado da receita, porque nós continuamos com uma absoluta imoralidade fiscal que não dá para compreender nestes tempos e julgamos que a prioridade em Portugal seria até gerar essa moralidade fiscal e pôr cada um a contribuir na medida da sua capacidade de contribuição e, como nós sabemos ao nível do ERC, isso não acontece assim designadamente com o sistema financeiro que continua a ser altamente beneficiado. Mas o Sr. Deputado e os Srs. Deputados do PS e do PSD e os seus membros do Governo não falam do descontrolo do desemprego que existe neste país e que não é fruto do acaso. É fruto de políticas concretas, destas austeridades que vêm de ano para ano, uns anos mais leves, outros anos mais graves, mas que promovem de facto estas políticas que geram estes descontrolos sociais e que se refletem concretamente na vida das pessoas de uma forma absolutamente gravosa, como nós sabemos e conhecemos, dos números do desemprego. Este orçamento de Estado, sob a responsabilidade do PS e do PSD, estagnará o país e gerará uma crise económica e social muito, mas muito grave. É este o alerta que os verdes aqui querem deixar, porque é importante que todos os portugueses tenham bem consciência disto. Esta é a aposta que o Governo, o PS e o PSD estão a fazer para o país. Parar a dinâmica deste país, estagnar este país. E aquilo que os verdes querem reafirmar é que aquilo que o Governo e o Orçamento de Estado deveria estar a propor era gerar produção, era gerar, dar robustez à nossa atividade produtiva, de modo a gerar riqueza neste país, porque este país precisa de produzir atividade, através dela emprego, através de tudo isto riqueza. É a única forma de nós nos libertarmos mais a médio e a longo prazo dos mercados internacionais, dos tão afamados mercados internacionais. Mas não, essa dependência absoluta é aquilo que o Governo propõe através deste Orçamento de Estado. Fica, portanto, claro, para quem é que o Governo está de facto a governar. E para quem é que o PSD dá de facto o seu apoio. Porque, na verdade, os vossos objetivos são absolutamente iguais. Vocês governam para os mercados. Não governam para as pessoas, nem para a nossa dinamização económica, nem para as nossas necessárias políticas sociais. Assim seria governar para as pessoas. Muito obrigada, Sr. Presidente.